Vamos ver. Olha aí, a torcida do Pelotas parecia sentir o que ia acontecer. Foi nessa jogada aí, né? Isso, é. O Luiz Carlos toca para o Juiz. Uma jogada combinada por nós vestiados. Ele levanta, o Beto escora. E eu chuto por baixo do Osvaldo. E foi bastante bom para mim ter feito esse gol. E para o Pelotas que continua muito bem na briga pelo título da nossa chave. E foi bastante importante esse gol para mim na minha carreira também. E naquela posição onde você jogou por muito tempo, né? Se o ano passado, inclusive, como nós comentávamos aqui no início, né? Você era o titular com a carreira.